Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde! Edmar Reis, bairro Gravatá, nessa quarta-feira. Amanheceu o tempo hoje bem fechado, e agora a tarde deu uma leve glareada, melhorou. Vamos lá voltinha no bairro. E não surgiu uns vídeos dessa semana de Pissarras, Praia da Saudade, Bacia da Vovó, lugares aí show, viu pessoal? Não deixe de prestigiar, deixar aquele like, ajudar aí no fortalecimento e na divulgação dos conteúdos sempre. Aqui tá 25 graus. Nem deu pra ver, nem deu pra acreditar né, a gente postou um vídeo de manhã, tava nublado, bem fechado, e agora o tempo bem aberto. Vamos ver como é que vai estar as condições ali da praia. Deixa aquele like, se inscreva aí no canal, ativa aí o sininho das notificações, ajuda e fortalece demais o crescimento. Não estou com a minha copilô de falas, nessa quarta-feira à tarde. Está na escola, minha boneca. Ó, o cara tá apressado mesmo. Vamos entrar aqui na rua Francisco Schmitz. Vamos entrar aqui na rua Francisco Schmitz. Magnolia à esquerda, a Renascença. Magnolia tomando formas aí. Esse paraíso, gravata. A hora que a parte de cima lá tiver terminada, a parte da... Da nova ciclovia. Nova não né, é. Lá pra cima é nova, aqui pra baixo já é. Já tá um pouco usada já né. Vai ficar show de bola pessoal. Deixa muito like, se inscreva aí no canal. Ativa o sininho das notificações. Ajuda e fortalece demais os conteúdos. Fortalece a gente aí. Tem uma divulgação maior perante o YouTube. É, a maré está um pouquinho alta aí. Não está muito legal não. Criançada divertindo a água. Deve estar um pouquinho gelado viu. Nessa época agora, dá uma esfriada. Uma criançada só quer saber divertir né. Um... É... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa avenida Beira Mar aqui ficou show de bola, né, pessoal? Isso aqui... Podem falar o que quiser, mas ficou top, viu, essa avenida Beira Mar. Pessoal andando de bicicleta, curtindo, finalzinho de tarde. Os restaurantes nem colocaram esse cadeirinho pro lado de fora, ó, gente. E daqui pra frente, ó... Olha, já tá aterrado já, já tá... Colocaram os dutos aí de água, já. Colocaram o meio-fio. Já nivelaram, agora vamos ficar com aquela camada de pedra, né, já. Pô, tá avançado. Já colocaram aí a manta. Ah, aqui, ó. Aqui já tá na frente da pedra, já, ó. Olha o pessoal fazendo aí. Que show, hein? Semana que vem ainda tá acabando, já. Vou até o final de semana, né? Vamos ver. Parte norte da praia. Aqui já tá pronta. Então, quem gostou, pessoal, deixa um like, se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações. Pessoal da Bosch jogando o tempo inteiro aí. Boa quarta-feira. Valeu. E até os próximos vídeos, hein? Valeu, hein? Fui.